Por meio da parceria, servidores da Defensoria Pública terão acesso ao curso de espanhol básico ofertado pela Escola do Legislativo. Cerca de 50 pessoas devem participar. Um curso de 30 horas para que esses servidores consigam realmente aprender e atender a demanda deles, que hoje nós sabemos que é grande, então será no auditório da Defensoria Pública. É um curso de 30 horas, todas as quartas-feiras, no horário das 11 às 13 horas. O Defensor Público-Geral do Estado, Estélio Dene, afirmou que a instituição atende cerca de mil imigrantes por mês. A Defensoria Pública tem um centro de formação de aperfeiçoamento do servidor público CEAF. E evidentemente que, em virtude da nossa estrutura, a gente é muito carente ainda de outros cursos referentes às nossas atuações. Então, a proposta é que a Escola da Assembleia Legislativa venha nos ajudar no nosso centro para a gente levar a nossos servidores uma estrutura melhor de oferecimento dos serviços que são prestados pela Defensoria Pública. O curso de espanhol básico será apenas o início da parceria. Posteriormente, os servidores terão acesso aos demais cursos ofertados pela Assembleia Legislativa e, em contrapartida, o acordo prevê que a DPE contribua com cursos na área jurídica voltados para a população, também por meio da Escola do Legislativo. Existe um atendimento muito grande de servidores da própria Defensoria Pública, dos próprios advogados, pelo índice da migração. Eles estão com dificuldade, às vezes, em dialogar, porque o espanhol é muito rápido. E a Assembleia, através da Escola do Legislativo, ela está abrindo, a partir de quarta-feira, um espaço onde nós vamos dar aulas para esses servidores da Defensoria Pública, para todas essas pessoas, para que torne mais fácil o diálogo, quando tiver um caso que está sendo corriqueiro, atendimentos de pessoas de outros países, principalmente aqui da Venezuela, que estão com dificuldade de entender o que o brasileiro fala e o que o espanhol fala. Então, essa é a nossa preocupação. Então, esse termo de cooperação torna mais fácil e agiliza mais esse trabalho.